Oi Chico, tudo bem? Me chamo Matheus, fala aqui do Mato Grosso. Oi Edson Matheus. O que outras fabricantes podem fazer para se instalar mais no interior do Brasil? Por exemplo, no Mato Grosso, nem tem a Honda, que está em todo lugar, como nós sabemos, e a Marca, nem tem uma concessionária, tem uma lojinha pequena, mas não vai nem serviço de revisões. E as pessoas compram, ela quer ter um pouco de segurança, né? Porque todo dinheiro é suado, um nível de segurança é bom, alguns têm aquela segurança de ter um mecânico de confiança e não precisa de revisão, então ele vai no peito e na sorte. Mas, por exemplo, aqui é a Dafra, fiquei em duas cidades no município, se eu fosse comprar uma Dafra, seria a 400 km de distância, seria mais ou menos 3 horas de viagem, e as estradas aqui tem muitos caminhões de trem, e é muito perigoso, ainda mais até mês de julho, tem muita chuva. Então, dependendo da pessoa, não sente muito confortável ficar viajando, né? Por causa de serviço de revisões. Mas aí a minha pergunta é, como que as fabricantes podem se enraizar no interior do país? Sendo que a Honda está em todo lugar, e a Marca pouco menos. Como que essas novas fabricantes podem pegar no gosto das pessoas? Mateu, sua pergunta é muito boa. Tem como, né? Hoje tem, hoje, eu já falei isso aqui, mas não tem problema, eu estar sempre repetindo, até para a gente poder fixar e fazer com que mais pessoas saibam. Hoje existem os pontos de venda, né? Os PDVs. E não necessariamente é necessário que se tenha uma concessionária para se expandir uma rede de venda de uma marca. Esse modelo de concessionária foi criado pela Honda e a Marra, nas décadas, né? No decorrer das décadas, desde os anos 70, quando essas duas chegaram aqui no Brasil. E aí veio a lei Ferrari, dos anos 70, de 1979, e ferrou tudo. Então, existe sim a possibilidade de uma marca gerar um movimento disruptivo, ou seja, quebrar esse padrão e montar uma rede de pontos de venda autorizados. Sejam lojas que tenham estrutura, oficinas que tenham estrutura, seguindo o padrão e as exigências de uma montadora. Pode ser Bajad, pode ser Royal, pode ser a Hero, que se vier para cá. Pode ser a JTZ, a Hauju, pode ser a Zontz. Mas uma dessas empresas precisa tomar uma atitude disruptiva, ou seja, quebrar esse padrão e montar uma estrutura básica e dizer assim, ó, todas as empresas, todas as oficinas mecânicas que tiverem o mínimo de estrutura, de ferramental e com a estrutura legal, podem vender motos dessa marca e fazer manutenção em garantia. Pô, tio Chico, mas e aí, como é que essa oficina ou loja pode dar a garantia e ter a manutenção? Gente, hoje existe capacitação à distância. Inclusive, as próprias montadoras, elas fornecem vídeos de manutenção dos seus produtos. Mas são vídeos de manutenção que são passados para os concessionários. E eles ensinam tudo, tipo, desde como tirar a moto da caixa que vem, né? Ela vem numa... é chamado berço, né? Chama-se berço. Desde como tirar a moto do berço, que é básico do básico, tipo, retire a capa, retire o plástico, retire os parafusos, aí tem duas pessoas lá mostrando, tirando. Tem tudo isso, tá, gente? Tudo isso, em detalhes. E isso é padrão. Por quê? Esses mesmos vídeos, eles são compartilhados com a rede de concessionários. Então, isso é padrão. E eu sou especializado em educação à distância, em capacitação à distância. Fiz isso por anos da minha vida. Então, eu digo para vocês com maior tranquilidade, dá para fazer isso com uma oficina, que é um ponto de venda, ou um ponto de apoio, basta a marca ter vontade, se organizar para isso, ter vontade de expandir e ter, obviamente, pessoas que vão nesses pontos para poder verificar e validar esses pontos. Mas tem como. Não precisa necessariamente ter uma concessionária com uma fachada da marca. não precisa. Então, a partir do momento que as empresas, elas começarem a quebrar esse padrão e criar pontos de venda, colocar oficinas como pontos autorizados de manutenção em garantia das suas motos, no interior do Brasil, nas cidades até X mil habitantes, em cidades-chave do interior do Brasil, a gente vai ver uma disrupção, a gente vai ver uma quebra do padrão e a gente vai ver uma pequena revolução. Mas, para isso, essas empresas têm que ter vontade. Estrutura não é um absurdo. Precisa ter organização, precisa sim ter fiscalização, eles precisam ter pessoas que vão lá nesses pontos para olhar, bom, está legal, tem estrutura, o mínimo de ferramental está sendo aplicado para a gente poder ter a validação dessas empresas quando elas fazem a manutenção em garantia dessas motos e venda, tá? Lojas que não são concessionárias poderem vender. Gente, isso já ocorre na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Ásia. Isso ocorre em todo o planeta, menos aqui, tá? Aqui não é assim. Nosso país, ele tem política de mercado muito estranha, tá? O mercado nosso é muito estranho. Seria muito interessante que cada um de vocês pudesse sair daqui e olhar lá fora e falar assim, velho, que loucura. A gente parece uma Coreia do Norte, sabe? Quando se fala em mercado, principalmente mercado de motos, a gente parece a Coreia do Norte, é fechado, sabe? Tem uma cortina de ferro. A gente não sabe o que rola lá fora. E aí muitos de vocês, quando saem e veem que... Pô, em Portugal, você vai numa loja que não é da Honda e vende Honda Zero. Você vai em Portugal, vai numa loja multimarcas e vende Suzuki, Honda, Kawasaki, Zontes. Ué, que estranho. É normal. Lá é normal. E, inclusive, algumas dessas lojas são autorizadas para fazer manutenção em garantia. Não necessariamente num concessionário. Ué, tio Chico, mas nesses países existe concessionária? Honda, Yamaha, Harley? Claro que existe. Tem. Tem concessionária. Só que é misto. Tem concessionária, rede autorizada, e tem pontos licenciados para poder fazer manutenção em garantia, para poder vender moto zero, que não são concessionários. Então, a partir do momento que o Brasil quebrar esse padrão bizarro dos anos 70, aí a gente vai começar a ver o mercado caminhar, a Honda perder mais mercado, a Honda começar a se tornar competitiva, e o mercado começar a se tornar interessante. Preços vão cair, motos melhores virão, motos mais seguras serão vendidas, e tudo melhora. Por que o nosso mercado é ruim? Porque ele é fechado. Porque existe um monopólio. A partir do momento que a gente tiver mais concorrência, e essas empresas quiserem investir aqui, como eu estou citando, um exemplo que eu conheço bem, que é o sistema de capacitação à distância. Quando eu falo capacitação à distância, é dos mecânicos, desses pontos de venda, dessas oficinas credenciadas. Então os mecânicos vão receber esses vídeos, e eles vão assistir o vídeo. Bom, a gente vai receber as motos das Onts, ou da Suzuki, ou da Honda, ou da Yamaha, dentro dessa gaiola, desse berço, e a gente vai tirar a moto, e vai ter todo o procedimento. Procedimento de montagem, procedimento de ajuste de válvula, procedimento de como tirar o cabeçote, trocar... Tem tudo isso, tá? Tem tudo isso. São vários vídeos. E eu já vi vários desses vídeos. Já vi da Honda. Então assim, tem. Só que essas empresas não querem. E muitas dessas empresas que estão chegando aqui no Brasil, elas estão indo na onda das outras. Elas não querem ser disruptivas. Elas querem seguir o padrão. Aí não me perguntam por quê. Eu não sei. Não sei por que elas não querem sair da casinha. Não sei. Agora, pra Honda e pra Yamaha, o jeito que tá, tá ótimo. Porque elas continuam imbatíveis. Principalmente a Honda. Não sei por que elas não querem sair da casinha. Não sei por que elas não querem sair da casinha. Não sei por que elas não querem sair da casinha. Não sei por que elas não querem sair da casinha. Obrigado.